No Mineirão, o clássico quente entre Cruzeiro e América Mineiro, em campo nem tanto, mas nas arquibancadas e no banco de reservas, você vai entender já já. Dentro das quatro linhas, Vitor Ranjal mandou um balaço e colocou o coelho na frente, para a tristeza daquelas aposas ali atrás, ó. A partir daí, o que se viu foram protestos nas arquibancadas. Mas, como você pode perceber, o presidente Gilvan de Pinho Tavares não goza de muito prestígio com a torcida azul não, hein. Mas foi o banco de reservas que chamou a atenção na sequência da partida. Primeiro, porque foi de lá que saiu o Robinho, para dar esse belíssimo passe para a Rascaeta, que também bateu bonito. Belo gol de empate do Cruzeiro. E foi lá no banco de reservas que tivemos a maior polêmica do jogo. Paulo Bento e Givanildo Oliveira discutiram à beira do gramado e foram expulsos pela arbitragem. Tudo por conta da questão do fair play, hein. Que feio, hein, professores. Um a um no placar, dois pontos na tabela e ambos no Z4, na zona de rebaixamento. Para entender a tônica do jogo na Arena da Baixada, você precisa gravar dois nomes. Evandro, pelo lado do Atlético Paranaense, e Gatito Fernandes, do Figueirense. Vamos começar por quem jogou em casa. Apresento-lhe, Evandro. Aproveitou bem o cruzamento ao marcar esse gol. Depois foi a vez dele retribuir. Olha só que jogadaça do garoto. Dribble. Outro drible. Mais um drible. E bola na cabeça de Thiago Heleno. Palmas para ele, produção. Estava tudo indo tão bem para o furacão. Mas lembra que eu avisei para você gravar o nome do Gatito Fernandes? Pois é. Cinco defesas que impediram o placar mais elástico. Palmas para ele também, produção. E o selo de paredão da rodada. O cara foi tão bem que inspirou o Figueira a reagir. Bruno Alves, sozinho, diminuiu o marcador. E depois foi um Deus no Zacuda para segurar o resultado, viu? Atenção para esse lance. Jogada pela esquerda, a bola chegou até a Dudu. Que carimbou o travessão. Mas acabou assim. 2x1 para os rubro-negros em Curitiba. Esporte e Corinthians se enfrentaram na Ilha do Retiro. Jogando em casa, o rubro-negro já saiu dando as cartas. Logo aos 8 minutos, o estreante Edmilson mandou um balaço no travessão de Walter. A trave, tenho certeza, treme até agora. Depois do susto, o Corinthians bem que tentou dar a resposta. Mas quando não errava o alvo, parava no goleiro magrão. Uma breve parada agora para a reidratação. Galera no calor da Bela Recife, né? Mas voltamos à programação normal ainda na primeira etapa. E tome-lhe pressão do esporte. E olha que se não fosse pelo Walter, amigo, o primeiro tempo não terminaria zerado, viu? Veio a segunda etapa e veio também o Corinthians com sede de gols. Magrão até conseguiu salvar na primeira. Essa bela troca de passes entre os corintianos. Mas aí você já sabe, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que... Sai gol! Cruzamento da direita e Luca. Tem uma cabeçada fulminante. Furou a parede rubro-negra. E a pressão não parou. Menos de 10 minutos depois, Marquinhos Gabriel recebeu o passe açucarado de Guilherme. E bateu bonito. Que chutaço, hein, amigo? Só curtia a pintura do cara. Pintura que rendeu ao meia o selo de golaço da rodada. Depois disso, ninguém mais mexeu no placar. E assim ficou. 2x0 Corinthians, que conquista sua segunda vitória seguida. E empurra o esporte para a lanterna do Brasileirão. Abre o olho, Leão! Chapecoense e Santa Cruz. Duas das sensações desse início de Brasileirão. Olha aí, ó. Os grandes responsáveis por esses momentos aí na Arena Condá. Guto Ferreira, todo empolgadão. Olha aí o Milton Mendes. Sempre elegante. Corre aí, rapaz. A bola vai rolar. Bom, vamos ao jogo. A chape quase abriu quando o Kempis, sempre estiloso, cabeceou para fora. Mas quem marcou mesmo foi o Santa. E muito graças ao Keno. Ele que é o rei das assistências, dessa vez não serviu o grafite. Deixou foi o Arthur na boa. 1x0. E que comemoração, hein, amigo? A galera coral dando risada à toa. Só que a alegria não durou até o fim do jogo. Nos minutos finais, cruzamento da esquerda e bola na rede. Aí é a cara de pau do Lucas Gomes, né? Não adianta comemorar não, amigo. O gol foi contra do Thiago Costa. Ô, Lucas Gomes, querendo roubar gol? Tamo de olho, hein? E não deu tempo para mais nada. Tudo igual em Santa Catarina, 1x1. Em volta redonda, Fluminense e Botafogo começaram a partida relembrando velhos tempos do clássico vovô. Época em que o futebol arte era uma realidade nos gramados cariocas. Os estádios eram cheios. Bem, não foi o caso no Raulino de Oliveira, mas vamos focar no futebol arte. Olha só, Giovani, cheio de estilo. Falou no marquinho e toque de lado. Fernandes pagou na mesma moeda, coisa linda. Ainda teve essa aqui do escarpo, ó. Cortezinho de letra, puxada com a sola do pé. Coisa estava bonita, hein? Com todo mundo fazendo bonito, o zagueiro Emerson Santos encheu o peito de confiança. Foi sair jogando. Que fogueira, hein? Sobrou para o Fred e aí, amigo? Caixa. Décimo quarto gol do camisa 9 em 21 jogos contra o Botafogo. E foi assim, com o Fred decidindo que terminou o clássico vovô. Na Fonte Nova, Vitória e Atlético Mineiro fizeram um duelo que começou e terminou igual. Antes da bola rolar, as duas equipes haviam conquistado quatro pontos. Cada um com uma vitória e um empate e uma derrota. Com a bola rolando, a igualdade se fez presente mais uma vez. Chegada do Atlético Mineiro e defesa do Fernando Miguel. Chegada do Vitória, defesa do Vitor. Chega o Galo e o chute vai para fora. Sobe o Leão e a bola vai para fora também. Tudo ia muito igual. Até que o Patrick recebeu uma cobrança de escanteio e um passe rasteiro na entrada da grande área. Pensando o quê? Mandou direto. Hum, Fernando Miguel. Pode soltar para ele aí, ó. Mas se nós avisamos que esse era um duelo de iguais, alguém tinha que nos salvar. Chiesa recebeu esse ótimo lançamento. Matou na caixa e tirou bonito do Vitor para empatar a partida na Fonte Nova. Valeu, K9. Belíssimo gol. E fim de papo. Tudo igual no placar e um ponto para os dois times, que agora somam cinco cada um no Brasileirão. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Internacional. Quer dizer, isso na teoria. Porque na prática o Colorado parecia estar em casa. Teve chute de fora da área, cruzamento que passou por todo mundo, furada do Vitinho. Apesar da pressão dos visitantes, o Peixe balançou a rede antes. Mas essa bola saiu, Joel. Aí não vale, né? Vitor Bueno ameaçou comemorar. Mas disfarçou e seguiu andando. A rede que balançou para valer mesmo foi a do Santos. E quem ajudou nessa missão veio do banco de reservas. Alex cobrou escanteio e Ailon abriu o placar. Já tem gente chamando o garoto de Neymailon, hein? Calma, como diria o outro, hein? Calma, calma. Mas o Oba-Oba dos Colorados se justifica. O Internacional é vice-líder do Brasileirão. O clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi foi de protagonistas embaixo das traves. E de um certo camisa 10 também, sejamos justos. Denis foi o primeiro a entrar em cena. Bela defesa na cabeçada de Alexandro. Depois foi a vez do tal camisa 10. Com estilo, o ganso não deu chances a Fernando Praes. E ele quase marcou o segundo. Mas aí o goleiro do Verdão voltou do intervalo inspirado. Além dessa, foram pelo menos mais três defesas que salvaram o Palmeiras. Do outro lado, Denis voltou a ter protagonismo. Pegou esse chute do Rafael Marques. E depois, em um choque com o Alexandro, ficou desacordado. E precisou enfaixar a cabeça para seguir em campo. Os três protagonistas citados foram muito bem no Choque Rei. Só que o lance mais bonito do duelo veio do coadjuvante Kelvin. Olha o que o garoto fez com o experiente Zé Roberto. Balão espetacular. E depois esse drible desmoralizante. Não tem jeito, né? Ganhou o selo de drible da rodada. Tabu de mais de 14 anos sem perder para o rival no Morumbi. Mantido. 1 a 0 para o Tricolor. O Flamengo foi até o Moisés Lucarelli enfrentar a Ponte Preta com uma novidade no banco de reservas. Zé Ricardo, técnico da equipe sub-20 do Rubro Negro, comandou o time. Com a bola rolando, a ponte. Eita! Vou falar em bola rolando, hein? Reinaldo. Famosa sopa de garfo. E você já havia sido avisado, hein, Arão? E parece que o belo drible inspirou o atacante Wellington Paulista. Primeiro um chute por cima. E para ficar bonito, tem que ter bola na rede. E ele foi para a galera comemorar com a macacada. Mas, quiseram bem anular o gol do Wellington Paulista, viu? Já que o Daronco se entendeu lá com bandeira e... Valeu! Pode subir no som de novo, DJ! Mas a festa da ponte começou a ir por água abaixo, quando o artilheiro da equipe Felipe Azevedo, contra a cara, mandou contra o próprio patrimônio. Um a um. A ponte até deu a resposta acertando a rede, só que pelo lado de fora não conta. O Fla foi lá e mostrou que também queria o segundo. E aí, quem mais tentou, conseguiu. E como conseguiu, hein? O garoto Jorge acertou um balaço de primeira da entrada da área, virando o placar para o Flamengo. Golaço do menino Jorge! Na segunda etapa, a ponte assustou. O Fla até que tentou. Mas, de registro marcante, só mesmo a expulsão de Fernandinho. E saiu com aquela cara fechada, né? De resto, o placar ficou igual. E o Flamengo conquistou sua segunda vitória no Brasileirão. 2 a 1. E o tabu de 11 anos, sem vencer a ponte preta, foi quebrado. De olho na liderança, o Grêmio recebeu o Curitiba em sua arena. Há uma vitória do topo da tabela, a equipe gaúcha foi logo apertando os visitantes. Teve finalização na rede, só que pelo lado de fora. Teve pancada de longe. A bola foi por cima do gol. E aí, a pressão surtiu efeito. Após ótima troca de passes e o cruzamento na área, Everton ganhou a frente do zagueiro e mandou para o fundo da rede. Para aumentar a vantagem tricolor e cravar de vez o Grêmio na liderança do Brasileirão, Luan converteu penalidade e marcou seu terceiro gol na competição. Depois disso, o placar ficou como estava. 2 a 0 para o tricolor gaúcho, que assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. Depois de 4 jogos disputados no Campeonato Brasileiro por cada equipe, temos a dupla Grenal na liderança da competição com 10 pontos cada. Santa Cruz com 8 e Corinthians com 7 fecham o G4. Já lá atrás, o famoso Z4, zona do rebaixamento, tem os 4 times que ainda não venceram na competição. Figueirense com 3, América Mineiro e Cruzeiro com 2 pontos e o esporte só tem 1 pontinho na tabela de classificação. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a quinta já começa nesse meio de semana e são 7 grandes jogos na quarta-feira. 7h30 da noite e o Internacional recebe o Atlético Paranaense no Beira Rio. Às 9h da noite serão 3 jogos. Curitiba e Chapecoense no Durival de Brito, Corinthians e Santos fazendo clássico na Arena Corinthians e Santa Cruz e Esporte fazendo clássico no Mundão do Arruda. 15h para as 10h da noite tem Botafogo e Cruzeiro no Mané Garrincha, Atlético Mineiro e Fluminense no Independência e Figueirense e São Paulo no Orlando Scarpelli. À quinta-feira, 7h da noite, tem América Mineiro e Ponte Preta no Independência. Às 9h, Palmeiras e Grêmio no Pacaembu. E às 9h da noite também, Flamengo e Vitória no Raulino de Oliveira são os jogos da quinta rodada.